O Paraná quer fazer do seu homem do campo o mais bem assistido do país. Aos grandes produtores basta o governo não atrapalhar e garantir a estrutura fora da porteira agrícola. Ao pequeno porém é preciso ir porteira adentro com crédito, a melhor assistência técnica e uma política de comercialização. Cada pequena propriedade poderá ser uma verdadeira empresa, garantindo aos filhos do pequeno produtor, hoje futuros sem terra e potencial, a permanência na atividade. O homem rural não estará sozinho. Atrás dele estará a universidade do campo, assistência à saúde, a melhor educação para seus filhos e todo o conforto que as modernas tecnologias podem oferecer. Trabalhadores rurais volantes, os boias frias terão nas vilas rurais a moradia e a subsistência básica. Próximas aos distritos, as vilas terão lotes de até 5 mil metros quadrados, onde o boia fria poderá plantar para o próprio consumo e vender o excedente. Durante as sapras, os boias frias continuarão o seu trabalho nas grandes propriedades. Nos distritos, os serviços de saúde e educação serão reforçados para atender a população local e os moradores das vilas rurais. Nas vilas rurais, o Paraná vai assentar 60 mil famílias e trabalhadores volantes. Uma verdadeira reforma agrária, ágil e viável, com a participação dos grandes proprietários e de cooperativas. A primeira vila rural foi instalada no recanto colonial, em Apucarana. Numa área de 25 alqueires, 70 famílias já estão vendo que o sonho da terra para plantar é uma realidade no Paraná. Eu creio que daqui a três anos nós não vamos mais precisar de alimento dos outros, né? Porque daí nós temos nossos alimentos da nossa terra, né? Levar o desenvolvimento a todo o interior, industrializando o Estado e criando uma nova rede de serviços, vai exigir um esforço conjugado do Estado e da sociedade. O governo vai induzir o desenvolvimento, atrair investimentos de outras partes do Brasil e do mundo e fomentar as novas oportunidades que o Mercosul reserva ao Paraná, por sua localização privilegiada no Cone Sul. Mas isso não basta. O desenvolvimento regional exigirá parceria com todas as forças vivas de cada região. As poupanças locais vão se juntar ao financiamento público no maior programa de fomento econômico e social que o Estado já viveu. No eixo entre Londrina e Maringá, um centro de negócios interligado por transporte rápido irá multiplicar as vendas da região. O eixo marcará um novo ciclo de desenvolvimento para todo o norte do Estado, refletindo-se na economia do Noroeste. O Triângulo Foz do Iguaçu, Guaíra, Cascavel. Aqui, as Américas Espanhola e Portuguesa se separaram. Aqui, elas vão se reencontrar. Maior fonte de energia do planeta, Itaipu vai movimentar também o maior parque industrial voltado para o continente. Aqui, será também um polo cultural com a criação da Universidade das Américas, a partir da universidade e das faculdades existentes na região. E a costa oeste, nos mais de mil quilômetros de periferia do lago de Itaipu, vai se transformar num dos mais importantes polos turísticos do país, prestando-se ao lazer e a mega eventos náuticos. Polo continental, cultura, turismo, meio ambiente, geração de empregos, desenvolvimento econômico. O novo impulso para o oeste, novas divisas para o Paraná.